Você sabe quais são os efeitos colaterais do DIU de cobre, o DIU sem hormônio? Não sabe? Então fica aí que eu já já vou te explicar. Olá, eu sou o Dr. Diego de Marco do canal O Médico da Mulher e vou comentar contigo hoje os efeitos colaterais do DIU não hormonal. São poucos, é um método muito bom, tá? Por quê? É um método que não tem hormônio nenhum. E como ele não tem hormônio nenhum, ele acaba não alterando tanto assim a vida da mulher, né? Tudo que você sentia quando não estava usando nada, você vai continuar sentindo quando usar um DIU sem hormônio. Então, se você tem acne, vai ter acne. Se você tem alguma alteração na oleosidade da pele, vai continuar com a oleosidade da pele. Se você tem TPM, vai continuar com a TPM. E se o seu fluxo está desregulado, não vai ser um método sem hormônio que vai regular o seu ciclo. Mas ele tem dois efeitos colaterais ainda que são próprios dele, tá? Primeiro, aumento de cólica. É um DIU, um metal, que está dentro do útero. Então, o útero entende como se fosse um corpo estranho, como se fosse alguma coisa agredindo ele. E ele acaba tentando mexer naquele DIU e isso pode causar cólicas, tá? E uma outra consequência é que ele acaba aumentando o fluxo. Então, tem mulheres que menstruavam 3 a 4 dias, elas podem passar a menstruar 5, 6 dias. Ou então, ele aumenta a quantidade mesmo. Pode ser que você menstruava X absorventes e quando vê, está menstruando um pouco mais, tá? Normalmente, não é suficiente para as mulheres desistirem do método. Essas mudanças não são tão horríveis assim. Mas sim, DIU pode causar tanto sangramento aumentado quanto cólica aumentada. O DIU de cobre, ele também não vai ajudar em mulheres que têm algum problema hormonal. Por exemplo, você tem endometriose, o DIU de cobre não é indicado, pois ele vai permitir que a endometriose continue agindo, ele não vai bloquear a endometriose. Ou então, você tem ovário policístico, o DIU de cobre não vai ajudar no ovário policístico, tá? Ele não vai conseguir controlar, porque é uma doença hormonal também, que depende da gente lidar com hormônios para conseguir resolver o assímbulo dos ovários policísticos. Entendido? Tem alguma dúvida? Comenta aqui embaixo, eu sempre leio e respondo a todos os comentários. Curte, compartilha e se inscreve aqui no canal. E até mais! Tchau!